Bom dia gente, estou gravando aqui dentro do carro, mas é porque foi uma correria de manhã para se arrumar Estamos indo tomar um café na rua, ainda nem me maquiei, vou me maquiar depois Então a gente vai tomar café na padaria, depois a gente vai abastecer e partiu Aí eu volto para falar com vocês de novo, calma, que bebeu aqui Paramos para abastecer e eu ainda estou comendo uma empadinha de frango que vendia lá, muito boa Depois eu não quero emagrecer, né? Nossa, esse ângulo está louco Estou me maquiando, gente Teve gente que falou, menina, você não usa pincel? Depende do dia, gente, tem dia que eu gosto de usar pincel e tem dia que eu gosto de usar a mão Mas normalmente eu prefiro a mão Porque eu acho que espalha melhor e não absorve tanto Tipo, você não perde tanto produto, sabe? Então eu prefiro passar a mão mesmo Aí quando eu não posso, não tem como depois eu lavar, enfim Aí eu uso o pincel, mas normalmente eu prefiro a mão Porque absorve menos, assim, você não perde tanto Aí eu estou usando a base da Vult, eu uso essa aqui, ó Que é a HD, número 20 E eu uso essa aqui, a prova d'água, que é o número B25 Aí eu misturo as duas e uso De corretivo eu estou usando também da Vult É o B112 Que ele tem um meio tonzinho de amarelo, sabe? Ó, eu estou usando ele Pra fazer contorno Eu uso esse pincel aqui, ó Nem sei se ele é pra isso, mas eu uso Esse, e aí eu uso um pó da Colortrend mesmo, da Avon Um pouco, assim, um pouco bem, mais escuro que eu Pra poder fazer o contorno O contorno, gente, ele é muito bom Porque ele emagrece Então nas fotos tem que posso falar Minha como se eu fosse que tá magro Filha, é contorno Então pega só um pouquinho, assim, ó Bem pouquinho Aí você faz carinha de De foca, sei lá Assim, ó E passa aqui, ó E sobe Faz como se fosse um C no seu rosto Aqui, ó Aí você faz dos dois lados Gente, o Roberto, ele é tímido nas câmeras Pessoalmente, ele é totalmente diferente Mas nas câmeras ele fica com muita vergonha E aí por isso que ele parece ser, tipo Nossa, que animador que o Roberto é Nossa, que alegre que ele é Mas ele é muito feliz Graças a Deus, né, amor? Mas é que nas câmeras ele é tímido Demais, 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 demais Acho que todo mundo, né Tipo, se eu pegar você que tá assistindo E colocar aqui pra falar com a Oi, meninas Você também vai ficar com vergonha Tipo, é um trabalho que você vai fazer Fazendo na cabeça Pra você não ter vergonha Porque que nem eu tenho vergonha Quando eu tô na rua Minha filha O Roberto às vezes fala Vai, amor, grava Tipo, a gente tá no restaurante Aí eu Ai, não, tenho vergonha Até parece E se eu for falar Eu falo assim Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui no restaurante Depois a gente se fala Tipo É Pra quem não tem costume É da vergonha mesmo E aí por isso que o Roberto fica assim Tipo, vocês falam Nossa, o Beto é tão esquisito Não é porque ele é tímido nas câmeras Mas no dia que vocês encontrar ele Vocês vão ver que ele não é tímido, não Que nas câmeras fica Ó, então Aí eu fiz o contorno Aí depois eu só venho passando Tá vendo como o rosto já afina, ó Deixa eu fazer assim Ficar sério Minha sobrancelha tá uma beleza também, né? Agora eu vou Consertar a sobrancelha Eu tô usando A nossa guia tá falando aqui É Essa Essa Lapiseira da Vult Que é própria pra sobrancelha Ela tem uma pontinha assim, ó E ela é dessa cor, ó Meio cinza assim E ela deixa muito Fica muito igual a sobrancelha Eu vou fazer aqui porque não dá pra me segurar Aí já já eu volto Pera aí Ó, grava bem como é que ela tá Tá vendo? Ó as falhas aqui, ó Pronto, gente Arrumei, olha Aqui eu preciso fazer a sobrancelha, né? Mas se você olhar Ela fica bem retinha, ó E aí É que eu acho que eu escureci demais Viu? Vamos ver como é que fica E agora eu vou passar só um blushzinho Que eu tô usando Esse pincel que eu ganhei da Vult também Aí, assim, ó Aí eu já deixei ele com o produto Sempre aí eu Pronto Aí eu só preciso passar um Como é o nome? Meu Deus do céu Nossa, eu tenho um problema de esquecimento Eu acho que quando eu ficar velha Eu acho que eu vou ter problema de esquecimento forte Porque eu esqueço muito o nome das coisas É... Rímel Rímel que eu vou usar É um, tipo, que não tem nem marca Eu sei que é da Avon Mas tá tão velho Que ainda nem me fala qual que é Mas eu acho que é o super choque Alguma coisa assim Eu vou usar esse Pra passar aqui Mas só que Vai dar agora Porque o movimento já tá na estrada Então Depois eu passo Pronto Passei batom Já passei o negócio lá dos olhos O batom que eu tô usando É o da Vult É o número Dezesse... Zero quatro É esse aqui, ó Lindo Adorei essa cor do batom Meio marsala Assim, sei lá que cor que é Meio rosa Enfim Então partiu a estrada Porque de agora Literalmente a gente tá na estrada E eu preciso ser copilota Aqui pro meu colega Música Olá gente Quem não é de São Paulo Estamos passando pelo Hopi Hari E o Etnuire Sei lá como é que fala esse negócio aí Meu Deus Nesse frio o povo Nesse negócio Mas eu tenho muita vontade de ir Olha Meu pai Eterno Acho que eu ia pirar naquele negócio Tenho muita vontade De ir nesse parque Mas Ele é muito caro E Quando fica barato É por causa de frio E aí Deus me livre Eu ir no frio, né Aí A gente nunca foi Mas Quem sabe um dia a gente vai, né A gente vai Um dia No aquático Hã? No aquático É, no aquático O Hopi Hari não O Hopi Hari a gente já foi Já Porque a gente não tem nem mais vontade De voltar não Então simbora gente Eu falei que tava sol Quer dizer O que o povo tá fazendo lá Tá sol Mas eu não sei se tá calor Assim Tipo Pra tá dentro de uma água Assim Desse jeito Mas tudo bem Estamos Falta Uma hora Que eu falei 45 minutos Pra gente chegar Eu nunca fui em americana Essa é a primeira vez Minha mãe já veio aqui Ai meu Deus E eu amo viajar Sabe Se eu pudesse Eu viajaria sempre 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 Pode ser tão bonito Pegar estrada assim Sabe Fica olhando o mato Olhando Os lugares A gente podia Nossa Sério Sair viajando assim Vamos continuar Com a viagem Gente Chegamos Graças a Deus Foi tudo bem E já estamos aqui Na casa deles É Keyla 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 Assiste o canal Também Desde 2014 Olha meu Deus Ela fica a mãe dela Também como é o nome da sua mãe Elisete Elisete Também Que legal E aqui O Zéias Tudo bom Gente eu adorei a cidade Muito Eu amo esses lugares Assim Que são mais caros E eu já gostei Eles deviam ter entrado Pela entrada Principal Que é mais bonita Sim Foi bem rápido Só o passo pela pontinha A gente vai dar uma volta Então a gente vai ficar conversando Depois a gente volta Então o Roberto está ligado Beleza Até daqui a pouco Gente olha que mesa linda Que eles prepararam para a gente Olha que delícia Vamos comer Porque está todo mundo Assim Com a barriga roncando Não é? É Vamos comer Agora a gente está indo conhecer A cidade aqui Aí a gente acabou de falar Que a irmã dela falou Que tem uma onça perdida Por aqui A gente vai em busca da onça Para ajudar os bombeiros Aí eu vou sair gritando Para o povo sair da rua Porque tem uma onça solta Ai meu Deus Já pensou se a gente encontra ela mesmo? Porque olha Sempre acontece essas coisas A gente vê ela atravessando aí Lá vai a gente correr atrás dela Correr dela É verdade Correr dela Olha tem uns terrenos aqui Será que não estão vendendo? Eu também acho Tem um novo na casa dela Sério? Tem aqui a Suzano Não Olha a empresa lá Que está falando né? Lembra bastante Sorocaba Aqui assim O jeito Inclusive assim Lembra o montinho A gente veio em casa lá A falta abrir aqui Essa avenida vai ser tão bom Para a gente Agora que abrir Cheio de lixo Gente Posto de gasolina Estou gravando Quem sabe depois O posto de gasolina Aqui Gente Estamos na avenida da saudade Vem pra cá Está na avenida da saudade Ali na frente Onde tem aqueles prédios Já é a parte central Da cidade Ah Já está Nossa É pertinho Oi gente Quando vocês vão em São Paulo Vocês vão falar assim Está chegando no centro? Não Está chegando no centro Mini? Não Gente Ainda não Calma Depois de duas horas A gente chega no centro Sim A gente não vai nem afastar Amor A gente tem que chegar lá cedo Sim Não gente Vocês vão pra dormir Vocês só vão embora no domingo Porque aí dá pra gente te levar pra bastante lugar Eu já vou com uma malinha As igrejas católicas Eles têm a arquitetura Eles são muito bonitas O primo daqui acabou aí Aí a gente veio recentemente Depois que Foi um cara da França Que fez a pintura no teto Esse edifício aqui é o primeiro Que teve em Americana Que teve um cara da França 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 Olha a polícia segurando, acho que não dá pra pegar não. Eita gente, sem cinto. E agora? Já foi agora. Aqui é o parque ecológico? É, parque... Tem algum dano e mais aí dentro, que legal também pra fazer caminhada e tal. Estamos passando pelo Jardim Botânico. E a onça, nada da gente saber da onça ainda. A onça tem umas casas enormes, gente. Olha pra isso! Meu Deus, é rápido pra morar todo mundo aí dentro. Imagina, deve ter piscina, até piscina aí dentro, né? Nossa! Olha essas árvores que lindas! Ó, tá vendendo! Deus me livre, vou deixar meus dois rins aí. Ó, tem terreno aqui, ó. Olha essa, meu Pai Eterno! Gente! Muito grande! Deixa que quando você estiver ganhando bastante dinheiro, aí você compra uma, tá? Acho que bastante ainda é pouco. Bastante aqui ainda é pouco, hein? Olha que rua mais calma, né? Não é? Nunca aqui em São Paulo você vai encontrar uma rua dessa, filha. Nem um condomínio, né? Dá pra ter uns trens lá pra zoeira? Com certeza! Eu queria! Quantos quiser! Até dos vizinhos dá pra cuidar! Olha o tamanho desse! Parece que tem até quadra aí dentro, ó! Que delicade! Aqui é cobaio! Que delicade! A CIDADE NO BRASIL Gente, já chegamos, já conhecemos um pouco a americana e já já a gente vai no shopping Aí a gente vai tomar um café Aí, gente, elas tem aquelas maquininhas de fazer café, ó Ela tava me explicando porque eu quero uma também Aí a gente vai fazer, tá? Aqui, ela faz Ela mostra do leite, né? Deixa eu mostrar aqui Ó, aqui, cadê? Cadê? Essa aqui, ó, é de esquentar o leite e de fazer espuminha Então vai sair com espuminha que nem você vê nas lojas aí, né, aqui Você gosta de colocar nela? Hum, gosto, que é bom que emagrece também Tá, aí ela vai colocar lá Deixa eu virar, peraí, vou virar Aí o leite, ele já puxa de lá ou você põe depois? Ah, tá Olha o cheiro As chicas tá bom, se quiser pegar o outro lá Eu quero só um cafézinho pra espuminha Aí o café já tá pronto, aí aqui a gente põe a espuma Olha como que ela fica Nossa, ela colocou leite normal, gente, ficou assim Ai, tô com medo de fazer isso Ai, põe muito Nossa, não, corta, né? Corta Faz de novo Tá ótimo, não tem problema Não, mas é com medo Olha o que que tem Ah, que cheio Não, esse aqui se deixa pra eu ver Vamos lá, gente Ela vai colocar uma que a cápsula é rosa Ah, é Não é? Eu já coloquei Mostra aí Eu coloquei a rosa Deixa que eu mostrar Ah, então Tá aqui, gente Ai Ai Ai, sabe o que que é rosa, gente? Não, não, não A outra vez deu errado, então a gente vai fazer de novo Ah, aqui Eu vou tirar com uma escátula A gente vai fazer feio Aí você vê a quantidade Você gosta mais preto Mais branquinho Mais branquinho Tá bom? Pode ir Pode ir Tá bom? Tá bom Mais espuma ou não? Pode pôr Ai, meu Deus Fica lindo Olha, gente O que ela fez pra mim Olha que coisa linda que ficou Ainda coloquei uma canela ainda Pra ficar mais chique ainda Agora o Roberto vai deixar eu comprar um, né, Roberto? Hum? Você aprova? Deixa o Black Friday chegar aqui A gente vai Para Para Em 2020 Esse ano Oi Essa cidade Muito legal Muito legal Bem calminha Eu gosto de lugar assim Muito rápido Quem sabe? Gente, eu postei uma foto no Instagram E um monte de vocês falaram que mora aqui Que legal Se eu soubesse Eu tinha marcado alguma coisa Que deu mais ou menos umas 15 meninas Falando que mora aqui Então dá pra fazer um encontrinho Com umas 15 Bem-vindo Ai, que solta Ou ensina seu cartão Põe sem fundo Põe sem fundo aí, moço E comprar tudo Tudo, tudo, tudo Meu pai Olha Meu Deus Ah, é verdade Minha mãe tem um desse A gente comprou Foi na Bahia E foi na Libispi também Que legal Eu acho tão lindo esse papel de paredes Que linda Tudo branco Eu acho lindo o branco Porque, tá vendo Você pode abusar das cores De qualquer cor Muito lindo Gente, nós estamos na Etna Agora pensa como é que nós duas estamos aqui Quase morrendo do coração Cada lugar que a gente entra assim A gente fala Ai, meu Deus Que lindo Olha essa de madeira Gente, a gente pira Pira, pira, pira Uma coisa mais linda que a outra Que não é Nossa Olha essa parede Ai, esse quarto Gente, olha esse quarto Essa sala Que linda E essas almofadas Eu quero uma almofada delas Tem uma criança ali Jogada no chão Vamos, tchau Gente, olha que linda Essa escultura Encontraram aqui Quando eu estava construindo o shopping E aí é uma madeira Aí é um Um tronco Sei lá o que que é Vai, Roberto Fala 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 o que você quer que eu estou falando Fala Fala O Roberto fica pegando o meu pé Gente Ele fica falando Amor, grava Amor Fala onde a gente está agora Onde a gente está passando Mostra Então vai Fala agora O que que a gente está fazendo Vai, José Você também vai aparecer E está passando aqui Um lugar Tipo um jardim No shopping Que o Roberto Que eu mostro para vocês Que eu vou mostrar Vamos rodar aqui Para todo mundo ver Aí se realiza o seu sonho De mostrar Pronto Gente, o shopping é muito grande Não é, amor? Muito Muito grande, gente Eu ia pirar Se eu morasse Perto desse shopping O Roberto Tem que me perder legal Aqui Eu ia pirar aqui, gente É muita loja Estão praticando em todas as idades Ai, sabonete Gente, olha que lindo Esse chocolate quente aqui Meu pai Ei, Roberto Está tomando cachaça Toma vergonha na cara Mentira, gente É água para tirar Ai, meu Deus Olha aqui Entrou dentro do seu chocolate Limpa aqui, Be Para o café e para o vinho Então, essa água aqui Para tirar o gosto Para deixar a garganta limpa Antes de tomar o chocolate Nessa voz aqui Malduco Oi, gente Nem me despedi Do meus amigos Mostrando para vocês Eu me despedi Mas não me despedi gravando Nós estamos indo embora Já saindo do shopping Estamos na estrada Foi muito bom Esse momento Eu adorei conhecê-los O Roberto e o José Trabalham juntos Na mesma empresa E aí Ele mora aqui Americano E sempre falam Que era para a gente Vim aqui Aí eu adorei, gente Adorei a cidade Adorei o lugar A casa deles Muito bom Adorei a recepção Eles são maravilhosos Que Deus abençoe cada vez mais A vida deles E eu adorei conhecer o shopping Também, gente Que shopping grande Eu quero um shopping desse Falei para o Roberto Roberto, eu quero um shopping desse Filho, eu podia me deixar lá Largada lá Que eu ia adorar Foi muito bom Você gostou? Gostou? Excelente Agora a gente vai marcar Eles ir lá para casa Porque eles não conhecem São Paulo E eles têm vontade de andar de trem E eu dei risada Depois a gente vai levar vocês Para andar de trem de metrô Vamos levar na 25 Levar no Mercadão E aí a gente vai marcar Eles vão lá para casa E eu falei Tem que ir para dormir, gente Porque São Paulo é longe As coisas E é trânsito Então tem que ir para dormir Mas agora a gente está indo embora Para casa Então daqui a pouquinho Eu volto para falar com vocês Vamos pegar na estrada Tem muita concentração Gente, já cheguei em casa Já tomei banho Tô deitadinha Porque eu tô deitada no escuro Mas é isso Foi maravilhoso Fazia muito tempo Que a gente não viajava Que a gente não passeava assim Foi um dia muito bom A gente conversou bastante Deu bastante risada E espero que isso se repita Mais e mais vezes Agora a gente vai dormir Porque amanhã Tem que acordar Você tem um monte de coisa Para fazer Eu espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Porque é muito importante Para mim Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau